Olá pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, esse vídeo é super rápido e não vai demorar mesmo. Tem duas coisinhas aqui pra falar, a primeira é que dá uma olhadinha porque é possível que você não tenha visto os vídeos dessa semana, talvez nem visto o vídeo de hoje, pra falar a verdade, e também o vídeo da semana passada que é um vídeo super especial, falando de Cipriano e a Bruxa Évora. Teve também o vídeo que vocês me pediram pra falar sobre a baleia azul, eu não falei propriamente sobre a baleia azul, mas eu fiz um vídeo falando uma coisa que importa mais do que falar sobre a baleia azul em si. O segundo recado é sobre o financiamento coletivo que vocês me pediram pra fazer. Muita gente me pediu pra abrir um Patreon pra poder colaborar. Então vamos lá. Eu tinha gravado um vídeo explicando como funcionam os ganhos do canal, quem não viu esse vídeo eu vou deixar o link na descrição, é bom ver porque aí vocês vão entender, pra quem não viu, vai entender a realidade a realidade de um criador de conteúdo como eu, por exemplo, que é uma realidade totalmente distinta desses caras enormes que vocês estão acostumados a ver por aí. Mas eu não vou focar nisso, vamos ao que interessa. Qual vai ser o objetivo do nosso financiamento coletivo? A primeira coisa é que você vai estar ajudando a manter as despesas do canal, porque o canal parece que não, mas tem despesas, a gente não tem ganho aqui no canal. Eu já mostrei isso no outro vídeo, quem quiser eu deixo o link na descrição, vocês vão ver, foi o vídeo acho que da semana passada, se não me engano. Enfim, vocês vão estar ajudando a manter a criação, a despesa aqui do canal. Além disso, é claro, nós vamos desenvolver uma série de gravações externas com coisas que você não pega a experiência simplesmente assistindo vídeo no YouTube, porque são coisas que eu aprendi ao longo de muitos anos, porque exigem técnica, exigem paciência, exigem muita vontade e suor, para falar a verdade, que estão relacionados a sobrevivencialismo. Então eu vou passar de uma maneira para vocês essa série da melhor maneira possível, com detalhes que não são mostrados em muitos canais que são até bons para esse tipo de coisa, mas também ao mesmo tempo desmistificar algumas coisinhas. Então, ou seja, não vamos chamar Hollywood aqui, mas vamos criar uma série inicial de vídeos externos, isso é só o começo, e essa série você vai estar financiando ela, tanto é que as recompensas são iguais para todos, porque a gente não pode aqui dar camiseta, boné, nada dessas coisas. Ao invés disso, a gente pode colocar, sim, como as pessoas que ajudaram a construir essa série, o nome delas nos créditos, ao mesmo tempo criar um canal de comunicação só, com participantes que ajudam a financiar essa série de vídeos específica. Enfim, vai ter toda a descrição detalhada na campanha do Padrim, é só acessar o link e ler tudo com calma. E o pessoal que não pode ajudar, não fica triste, porque vocês vão poder assistir também a série de vídeos, a gente não cobra nada para as pessoas assistirem aqui as coisas que a gente faz, vocês podem ficar sossegados, mas, de fato, a gente tem que criar um canal de comunicação com aqueles que vão poder colaborar, porque é eles que vão estar trazendo, não é só eu, são essas pessoas que podem colaborar que vão estar trazendo esse conteúdo para vocês. Então, eu peço, por favor, que vocês entendam isso, ok? E, é claro, vocês já sabem que eu sou uma pessoa bem acessível, quando é possível a gente bate papo no Discord, conversa muitas coisas, é só acompanhar meu Facebook, do meu perfil mesmo, que vocês ficam sabendo quando a gente pode conversar com os inscritos, fazer aquela roda imensa, todo mundo falando e conversando e ouvindo histórias, né? E discutindo outras coisas também. Mas, enfim, eu fiz o financiamento coletivo, por enquanto é só para brasileiros, ou brasileiros que vivem no exterior, as formas de colaborar são através de boleto bancário, cartão nacional, cartão internacional. Eu vou pensar em alguma coisa, porque eu sei que tem os amigos de Portugal ou de outros países também, que tem muita gente... Eu não vou citar país por país, mas muitos amigos que acompanham o canal, que são de outros países, que querem ajudar, mas não vão conseguir agora, tá? Então, eu vou pensar num outro meio. Em resumo, o link do Padrim está na descrição. Vocês vão estar realmente ajudando muito o canal, vocês não sabem o quanto. Talvez eu faça um vídeo melhor explicando tudo isso, porque a urgência desse vídeo realmente foi em falar dos vídeos que não saiu e não chegou a notificação para vocês que saiu os vídeos e mencionar que aquele vídeo que eu fiz sobre financiamento coletivo já está valendo. Então, vai estar os links aí na descrição, tá bom? Bem, pessoas, espero que vocês tenham entendido, espero que eu possa realmente contar com a ajuda de vocês. Eu sinto muito em ter que pedir isso para vocês. E para a galera que não pode, eu compreendo perfeitamente, que assim eu também não posso, senão eu não estaria pedindo ajuda, né? É perfeitamente compreensível. Mas, se você pode, vai lá e faz o teu melhor. E desde já eu deixo aqui o meu muito obrigado mesmo, porque você está fazendo algo... Você está se tornando, bem dizer, parceiro do canal. Você está ajudando realmente o canal a criar o conteúdo que ele sempre cria aqui. E algo mais. Eu vou nessa. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.